Música 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 Ela é dela? Ela é dela? Ela é de hoje, não. Não, hoje é que ela foi dela. O vovó querou. Como que é essa sua... Se a filmagem de Gil não ficar, café do antacinho... Ah, meu Deus. É que se eu me der, eu fiz a café. Eu, as duas. Eu, as duas, Jesus. Agora eu mais chato. Nossa, mas eu vou pisar no café. Tá doido. Tá forte. Sem pra ar. Sem pra ar. De nada, né? Bem carejada, né? Sim. Eita. Meu nome é Jethalí de Oliveira. E se não falar Jethalau, ninguém entende. E aí ficou a família. E os filhos, se não falar Jethalau, ninguém conhece. Tem Marquinhos que falaram. É Marquinhos de Jethalau. É porque o apelido... Ele morava com um senhor lá em Felizúdo. E eles botaram o apelido nele de Jelalau. Então ficou a família tudo de Jelalau. A fazenda, o endereço aqui é Corpo da Chata. Tem Corpo da Chata. Fazenda Corpo da Chata. É um documento, nunca mudou. O município, hoje está sendo Monte Formoso. Ela era município de Joaima. Passou a ser de Monte Formoso, que é o município de Monte Formoso. O negócio da Viola é... Eu nunca formei pra poder aprender. Eu preciso ainda, porque o importante é estudar pra aprender. Mas eu fui, não fui na escola. Entendeu? Peguei um livro e estudia, mas não entrou nada na ideia. Até eu faço um negócio pro rumo. Pro rumo. É de acordo com Deus usar a mente e os dedos é o que eu faço, né? Mas quem não atende por forma atua não faz a coisa certa, né? Mas faz bonito demais, é? Cada um... Eu sei que cada um tem o seu valor, o seu valor, né? Quem quiser coisa grande, buscar de cima, né? Porque aqui na Terra não tem sabedoria. Quem quer sabedoria tem que buscar de cima. Vamos cantar uma ruidinha. Nós vamos mexer agora no coração, porque se o coração bater, nós não vivemos, né? Bate, bate, bate coração. Bate, não para de bater. Bate, bate, bate coração. Pois eu preciso tanto de você. Bate, bate coração. Bate, bate coração. 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 Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala aí comigo nesta hora, em que meu coração suplica em teu favor. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala aí comigo nesta hora, em que meu coração suplica em teu favor. Fala aí comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Meu Deus, muito obrigado por esse privilégio, por esse dia maravilhoso nesta tarde, né? Uma coisa que eu tenho que contar, a experiência, é deixar para os sobrinhos. O dia que eu casei, que era para vir para a mudança, o meu sogro disse para ela, a irmã da Álva aqui, falou, pô minha filha, de hoje em diante, ele é seu pai, é seu irmão e é sua mãe, então isso eu tenho para passar para os meus filhos. Então, os meus filhos, quando começam uma coisa lá, mal começaram, eu não tenho nada a falar com eles. Quando eles pediam para vir, agora se for bem começado, se arrumar um casamento e falar comigo, em qualquer dificuldade que você vai, eu estou para acompanhar, mas se não tem uma conversa, eu não tenho nada a falar, porque eu não sei como começou. É que eu aprendi, o dia que eu casei no terreiro da casa do meu sogro, ele disse para ela assim, de hoje em diante, seu marido, ele aí, mostrou com Deus assim, ainda passou a mão no ar. De hoje em diante, ele é seu pai, é seu irmão e é sua mãe, então isso nunca saiu do meu sentido. Mesmo que mudou, mas não esquecer um pouco da antiguidade, que a antiguidade posso acompanhar um pouco, que quem acompanha a antiguidade, nunca é incepcional, mesmo que mudou, hoje tem os estudos, outras experiências, mas carrega um pouco da antiguidade, que nunca fez vai ser, como não, incepcional. Está triste agora, Jesus Cristo, ele vai te alegrar. Vem, abre pressa, abraçar essa luz, essa luz em conta Jesus, e Jesus ele quer te salvar. Vem, abre pressa, abraçar essa luz, essa luz em conta Jesus, e Jesus ele quer te salvar. Se você, está preto agora, 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 A vida é muito importante. A vida é muito importante. A vida é muito importante. É muito importante. A vida é muito importante. A vida é muito importante. É muito importante. É muito importante. A vida é muito importante. É muito importante. A vida 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 é muito importante. Segue, segue, segue Cante, cante, cante para mim Ore, ore, ore Segue, segue, segue Aleluia, glória a Deus Segue, 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 segue Cante, cante, cante para mim Apenas, 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 cante para mim E queime o coração para pousar Passe-me morar entre inimigos Fica, Senhor, fica, Senhor, do céu A sombra da noite se aproxima E mesmo que agora pode chegar Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me a te chegar E queime o coração para pousar Passe-me morar entre inimigos Fica, Senhor, fica, Senhor, do céu Passe-me morar entre inimigos Fica, Senhor, do céu E não me deixe, não me deixe passar Passe-me morar entre inimigos Fica, Senhor, fica, Senhor, do céu Fica, Senhor, fica, Senhor, do céu Nada me separa deste amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Passe-me morar entre inimigos Passe-me morar entre inimigos Jesus até o fim Não vou deixar Não vou deixar E que nada vai tirar E que eu vou desistir Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa felicidade Em vários eu vivia Tendo alegria Mas eu encontrei maldade Quando o dia chegando eu fiz O meu caminho aprendeu um amor Eu quero ouvir a tendidade Eu tenho uma nova vida Eu venho com Jesus Eu quero ouvir a tendidade Eu tenho uma nova vida Eu venho com Jesus Nada me separa deste amor Nada me separa deste amor Nada me separa deste amor Todo sofrimento acabou Tudo sofrimento acabou Pra minha alma é bom Por Jesus até o fim E o do o homem é legal Teve sim, cadê e o abenço E confesso que eu não vou deixar que nada vai tirar e temor desistir Glória a Deus! Amém! Juntamente, eu vou dizer para a filha aqui, eu agradeço a Deus por essas famílias ao meio A irmã Davo tem uma mãe de muito filho educadora, tem muita paciência Eu sempre judiei com ele o tempo que vim com as pingas, casei com o paeiro para viver com a mesa E hoje, Deus nos libertou, nós usamos o suco e nós temos uma mesa consagrada aqui para receber os amigos E aí Música Música